E na novela Força do Querer, Bibi vai ter um ataque de fúria e de ciúme ao ver Rubinho com outra mulher na balada. Tudo acontecerá quando o casal resolve curtir um baile funk. Então Rubinho se oferece para pegar a bebida, mas nisso vai ter uma mulher observando Rubinho e com muito interesse nele. Bibi vai observar de longe e já vai arrumar escândalo, vai perguntar se ela perdeu alguma coisa ali. A mulher então responderá que a área VIP é pública. Bibi então retruca a área VIP é, mas o homem não, tira o homem do meu marido, vou avisar só mais uma vez. A mulher não se contenta e manda um garçom entregar um bilhetinho para o Rubinho, mas a Bibi observa tudo e intercepta esse bilhetinho. E não dá outra, Bibi parte para cima com tudo da mulher e arranca seu mega, fazendo o barraco daqueles no meio do baile funk. Então Sabiá e toda sua gangue comemora. Eles até elogiam. Uh, é Bibi perigosa. Rubinho tenta apaziguar e pedir calma e ajuda de Sabiá. Mas Sabiá diz, a mulher é sua, você tem que controlar ela. Ela é Bibi perigosa. Então Bibi comemora com a mecha de cabelo da morena que arrancou no baile funk. E a mulher também é expulsa do baile funk e todos comemoram dançando novamente. E não vai acabar por aí não. Karine está chegando aí nas cenas dos próximos capítulos. Bibi vai ter um arranca-rabo feio com sua arqueal inimiga, Karine. Então fique ligadinhos aqui no canal para não perder nenhum dos nossos resumos. E a gente já postou também vários resumos de Karine e Bibi. Então corre aqui no canal já para, corra para assistir. E não esqueça de se inscrever e deixar aquele super like para o canal. Obrigado por assistir até aqui. Já vai deixando aquele super like para o canal. E não esqueça de se inscrever e se inscrever.